Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela roubou o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela cozinha o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Que sonha junto, sobe junto, mas isso não acontece, a gente vai vendo umas fitas, então esquece Até porque eu vi, até umas paradas, gente fazendo o próprio parceiro de escada Mas não pelo hype sim pisando nas costas, mas não pela parada e sim pela resposta Mas cê não vai entender, e rima é improvisada, e tem uns Robin Hood e rima é elevada Por isso que eu passo e trilho minha caminhada, então começa a roubar a UD pra ter Freestation pra quebrada E é, vou fazendo um freestyle, falta ar, ah, ah, detalhe Daquele jeito, licença pra chegar meu parceiro, eu faço meu freestyle, nessa eu vou desenvolvido Não, iludido, o rap é batido, mas os Robin Hood tem rap rude que ainda não é conhecido E eu, daquele jeito eu tô tranquilo e calmo, sem problema Ou seja, você ataca ou defende a proposta e aposta, quando você tenta subir alto, não pisa nas costas Pisa no tatame que tá bem no relevo, aí tudo que você faz depois dessa eu descrevo Mas isso daí, eu faço rima no clima, os que muito sobem, amigo, a queda é pior de cima Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzi Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS Vocês AJS, jurados, 3, 2, 1 AJS 1 a 0 e tudo que vai Volta! Lógico Aê, família Quem odeia o Palmeiras, levanta a mão aí E aí, perguntei o Palmeiras, hein, levanta a mão aí nessa pôr É pauzinha, AJS, AJS e pauzinha, o que acontece aqui? Do lado de MC É isso Do lado de MC Que parleu que vamo por patada da batida Desitoca, babadoca, e rima tá no toque Daquele jeito, eu não competi na moral De verdade, camarada, eu vou rimando Esse daqui é o arsenal Tem um tamborzão de rima, tá disparando E eu rimo na moral, antes de ser um ventilador O beatbox do Cris, o Palmeiras sem mundial E eu rimo tranquilo e calmo na cena Mas sem a rivalidade, sem falar sobre o time Eu sigo rimando na sagacidade Antes de ter um mundial, antes de chegar lá no regional Antes de chegar no mundial, se preocupe apenas com o nacional Que era aquilo previsto, o rima tá indeciso De tudo que você faz, de tudo que o tempo passa Do que o vento corta e eu sou sagaz Cê não entendeu? Tesoura corta O João só em braço tá no papel, esse é o cartel Folhas ao vento, só galágrimas no céu Só que é pedra que quebra e é por isso que cê é idiota Enquanto esse cara já rima, eu vou articulando a resposta Cada time deu uma história, mas sua cara aqui nós tá Acha que cê é trouxa, então eu sou borracha E vou fazendo cada rima, vou mostrando pra você que mal fiz, tá ali é insano Enquanto esse cara eu mato, cê é desatuta, você tá no plano Você falou até do tal do Cris, vou te mostrando que cê é animal Mas na Toutune não é nada, porque o Cris tem um brau Cê sacou? Se for superior, faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Falzinha É isso, pra vocês tá vendo a Jota, jurados, 3, 2, 1, terceiro round, certo? É isso E quem que é terceiro, grita o quê? FUNKER! Dá pra ser mais alto, hein, família? Quem que é terceiro round, grita o quê? FUNKER! Só quem tá vivo levanta a mão aí, mano, de verdade E aí é Ranguinho, põe o beat certo Barulho! Barulho! Beijo, 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 beijo Essa é a história de um anuque de Xavávã Anuque de Xavávã Anuque de Xavávã Anuque de Xavávã E ainda pôs na planta o quê vocês querem ver? Sangue! Sangue! Oh! 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 Eu faço a rima, certeza que eu te mato sem o conteúdo Porque do rap eu sou o puro suco, eu sou o fruto Enquanto esse cara eu mato, tem o conteúdo Você é a padre, então eu sou o Capitão Bruto Capitão Brutus, essa que eu falo af O mestre, pô, pai, tá te pedindo espinafre Essa você rapanha, rima, aqui eu faço Amigo sem maldade, sem rima e segue o compasso Você quer espinafre, por isso que eu não minto Mas pra limpar o seu dente cê precisa da palito Cê entendeu? Essa que é a sessão Enquanto vou fazendo rima de improvisação Olha só, eu faço rima, a capela Preciso do palito, mas nessa tu é Zé Ruela Acho que construir um verso é bom e isso você é bela Mas como que é palito se não toma uma magrela? Mas se não toma a magrela Enquanto vou fazendo verso gueto e viela Mas vou mostrando truta que você é o idiota Quem faz casa de palito quer o prego atrás das costas Olha só, cê tá ligado, né moral? E que nem se previne com o cimento Encontra o lobo mau O assopro sempre vem, a tempestade bate E quem não é favela sofre porque é de arraque O lobo mau que sai às seis da manhã Que ele não liga pra rede ou pro Instagram Mas você não entende porque você é boroca, cê é pipoca O do mal carrega o cimento nas costas O cimento tá nas costas O Zé Suzi e a Buzzi O mundo tá nas costas Maurício com Buzzi Cê não entendeu, amigo? O mapa tá rodando O mundo tá rodando E sua rima tá funcionando? É isso, rapaziada Palminhas aí Tô por a votação Por ordem de rimas Quem achou que a J.A.S. foi superior Faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do pauzinho Pãozinho Uooooooooo Você está mais solzinho, certo? Jurados 3, 2, 1 É isso A gente tá doido É, batrupa tá pra essa e aí, quebrado Obrigado.